Aquele filme você não vai ver Porque a sessão tá lotada, fazer o quê? Então pegar um bom livro, um mensante pra ler Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e tentar, pode sim jogar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar que tudo vai melhorar Se uma espinha você é descobrido Você não vai ficar diva e mimir É só cuidar e nunca deixar de sorrir Tá reclamando a falta de roupa A gente costumida, só louca Pela internet começa a improvisar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e tentar, pode sim jogar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar que tudo vai melhorar Joga melhorar Joga melhorar Joga melhorar Joga melhorar Joga melhorar Joga melhorar